Meu sonho é entrar nessa casa. Qual casa? MTV. Na época que a Lauren Warren estava investigando o caso, ela rezava, né? Ela pedia proteção, na verdade. Padre Pio. Padre Pio, é. E aí, na hora que ela tá na sala, ela vê os corpos todos empacotados, ela conta isso, prontos pra ir ao microtério, as famílias todas empacotadas. Tem que ser lá forte. Ela disse que tinha tirado uma foto desse momento que ela tá mostrando onde ela tá vendo os corpos. E aí tem uma cabeça de alça empalhada, né? Na parede. E aparece uma imagem que, segundo ela, ela identificou que era a silhueta, era o perfil, na verdade, do Padre Pio, olhando pra ela. Uma foto bem famosa dele, né? E aparece o Padre Pio, e ela também, na ponta do chifre, ela vê o... É verdade, é verdade. Ele morreu faz três anos, né? Faz. Ele morreu. Isso, né? Então, na verdade, não foi divulgado a causa da morte dele, mas ele tava muito velho. Ele ainda tava na prisão? Tava, morreu na prisão. Ai, morreu na prisão. Morreu na cabeça.